Meus amigos e minhas amigas, vamos para mais um dia de trabalho hoje comigo e hoje eu vou ensinar para vocês aquela cabeça de alho que eu prometi a vocês, aquele artesanato. Aqui é uma rodinha cortada de tecido organza. Eu cortei ela bem redondinha, tá vendo? Cortei ela, veja. Cortei ela bem redondinha, comecei já a aninhavar para adiantar o vídeo e vou terminar de aninhavar com vocês. Vamos lá? Soltei. Aqui, veja. Aninhavando assim, sempre dobrando a pontinha para dentro para não desfiar. Só isso e nada mais. Só assim. Aninhavando e já vai puxando. É como que você estivesse fazendo um fuchico. daqueles fuchiquinhos de tecido que a gente faz tapete. Só assim, olha. Aninhava ele, pega o tecido, estica na mesa, corta uma rodinha. Se não tiver prática, você coloca um prato emborcado, um pire, um CD em cima do tecido e passa seu lápis de álcool. Aqui eu não passei nada, eu cortei a olho. Cortei a olho. E aqui, depois que você faz assim, olha, esse franzinho aqui, você vem com algodão, aquele algodão de unhas e vai encher. Vai encher isso aqui bem cheinho, com algodão, bastante algodão. Aonde você vê que tem um cantinho precisando de algodão, vocês colocam algodão. Para ele ficar bem cheinho. Depois que colocou o algodão, aí você testa se ele já está cheinho mesmo. Aí vai fechando ele. Se por acaso você vê um cantinho assim, como eu vi agora, que está sem algodão, você vem aqui enquanto não encerra e faz isso. Até você preencher todinho ele. Porque ele tem que ficar bem apertadinho. Para poder a gente dividir, fazer a divisão dele. Então ele tem que ficar bem apertadinho aqui. Leva um pacotinho de algodão completo, daquele pacotinho de algodão que faz unhas. Se sobrar é pouca coisa. Então aqui, ó. Agora a gente vai fechar ele. E vamos unir aqui. Com muito cuidado. Para a agulha não sair. A linha. A gente vai unir ele. E bastante. E para dar forma, na cabeça de alho, você vai modelar assim. Bem modeladozinho. Aqui eu já dou o primeiro nó aqui. Já dou o primeiro nó. O primeiro nó. E faço assim. Com a cabeça de alho. Por quê? Porque agora, você vai pegar essa linha aqui desse lado. E você vai simplesmente atravessar aqui. Travessar aqui. E vai com toda a força que você tiver. Você vai pontilhar aqui. Você vai pontilhar aqui. Puxando assim. Depois você vem para cá. E você...